Bem-vindo ao canal Padawan Play, quem fala com vocês é o Padawan, estamos aqui no site da Epic Games porque hoje acabou de sair, acabou de sair o jogo grátis da quinzena, porque não é por semana, é por quinzena Então vamos lá, tem alguns jogos grátis aqui, só pra falar pra vocês rapidinho, olha Tem esse Hero and Generals WW2, World War 2, tá gratuito Tem o Rocket League, agora tá de graça pra sempre E temos o jogo que saiu hoje, acabou de sair na verdade, tem algumas horinhas, duas horinhas mais ou menos É, Roller Course Tacom 3, né, Complete Edition, vamos ver aqui, grátis Vamos ver se tem aqui um trailerzinho dele, todo mundo conhece Roller Course Tacom, né Música irada É muito maneiro, assim, eu não sei se vocês gostam desse tipo de jogo, mas eu me amar nesse tipo de jogo de construção, administração, você quer administrar o parque Cara, eu acho muito maneiro, ó, construa o parque da sua vida e redescuba o jogo best-seller de simulação de montanha-russa, tão aclamado pela crítica Sinta toda a emoção desse clássico, icônico, completo, com 12 enormes pacotes de expansão Esse aqui tá completão, se você gosta, meu irmão, a hora é agora de jogar isso aqui Eu vou ver se eu trago aqui pro canal, se vocês gostaram, eu continuo, se não, não, só pra mostrar um pouquinho do jogo pra vocês, pra quem não conhece Bom, galera, esse aí foi o jogo dessa quinzena Se você gostou desse vídeo, já deixa o like, já se inscreve no canal Ah, eu tô achando maneiro aqui, cara, eu tô falando, mas tô olhando aqui também Ah, maneiro aí Parque aquático, tem safari Ah, cara, tem dinossauro Tem aquele que roda assim, cheio e molha tudo pra cacete Esse eu me molhei pra cacete quando eu andei Ah, tem vários, ó Ah, tem o queima de fogos Complete Edition Ah, maneiro, cara, eu vou pegar, com certeza eu vou pegar, acho que você deve pegar também É muita diversão esse jogo, pra quem gosta É isso, galera, deixa eu tirar aqui o som Se você gostou desse vídeo, deixa seu like, se inscreva no canal Não esquece de me seguir no Twitter, Facebook e nas redes sociais Tamo junto, compartilha com os amigos Toda quinzena, um jogo grátis Da Epic Games, na Epic Store Um abraço, valeu, se inscreva Fui Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau